Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de julho de 2022. Eu vim falar sobre, por exemplo, a família Afton, que eu já tinha falado há alguns vídeos, mas eu vou explicar um pouco da história, quer dizer. Gente, então vamos lá, vamos abrir aqui no Google. Primeiro vamos falar do Crying Should, que na verdade o nome dele é Cris ou Evan Afton. Aqui, gente. Gente, olha aqui. Evan Cris Afton nasceu dia 17 de setembro de 2012. Ele nasceu chorando, eu acho que ele tava brincando e animou ele. Eu acho que ele sofreu muito, eu tava ainda... Aí chorou demais. E, gente, no dia 23 de julho de 2015, foi quando ele foi colocado naquele urso lá. É... Qual é o nome, gente? É um tal de... A Nightmare Fredbear. Nossa, gente, aquele... Ô, eu não gosto daquele urso. Não, gente, ele é feio demais, gente. Cheio de dente, cheio de sangue. Aí, gente, ele acabou entrando. Quando ele morreu, ele acabou entrando. A alma dele acabou entrando no... No... No urso mesmo. E acabou atacando a mais gente, por isso que tem o jogo, assim. Tá todo machucado e chorando. E... É isso. Gente, e quando eu vou... E quando eu colocar os outros, eu já volto. Peraí. Gente, demorou um pouco. Tá? Mas... Mas... Mas, olha aqui. Ai, gente, desculpa, peço as mensagens que eu não apareço nos vídeos. Nossa, gente, me dá um ódio também. Mas, vai. Gente... Michael Afton nasceu dia 14 de outubro de 1996. E... Ele morreu no... Em 2015 também. E... Não sei que dia, gente. Eu acho que foi na mesma data que o outro também. Ou... Não, não foi, não. É, gente. Esse menino, gente, ele... Ele morreu no... É que... Ele tava muito nervoso. Aí, ele começou a se matar do nada. Não sei. Aí, você vê nos vídeos aí como é que foi. Eu acho que foi no sistema do queixo também, né? Nossa, gente. Nem eu tô entendendo a minha explicação. Mas, vê nos vídeos, gente. Aí, depois você... Olhem que... Como ele morreu, tá? Agora, vamos pra outra. Aqui, gente. Essa daqui é a Elizabeth Afton. Assim. Pessoal, a Elizabeth Afton nasceu no dia... 15 de... De novembro de dois mil e... Treze. É, de 2013. Não sei se foi de 2013 ou de 2014. É, tipo isso. É... Ela gostava muito de sorvete. Muito mesmo. E ela acabou morrendo no dia 7 de outubro de 2016. Após a Circus Baby dar um sorvete pra ela e acabou pegando ela. Também... Vamos pra outro, gente. Gente, também vocês veem o vídeo, porque eu não sei também o que aconteceu com ela. Ah, tá. Lembrei. Gente, ela acabou desobedecendo o pai após... Após o pai não deixar ela entrar, ver ela. Ela era muito perigosa. Aí acabou não deixando também. A alma dela, a gente entrou na Scrap Baby. Do FNAF 6. Então vamos pro próximo. Gente, é o William Afton agora. Ele é o Purple Guy. Gente, o William Afton nasceu em... Em 1977. Não sei o dia, eu só sei o ano, que é em 1977. E... Ele acabou entrando no Springtrap. Depois ele entrou no Scrap Trap. Gente, quando ele entrou no Springtrap... A roupa acabou matando ele mesmo. Também tem uma evolução. Ele era o Purple Guy. Ah, gente, também ele acabou... Tudo que terminava com o Trap, ele já entrou. Ele entrou no Glitch Trap. Ele entrou no Scrap Trap. No Springtrap. Ele tem... Ele é o Purple Guy também, se vocês estão vendo aí. O jogo. Gente, também ele mata as crianças. Depois vai ficar perguntando ainda. Gente, também tem mais outra para ir. Pessoal, olha aqui. Eu não achei a mãe da Ana, da família Afton, da Elizabeth, do Chris, ou do Evan, e do Michael, o Michael. Sim. Gente, olha aqui. Eu também não sei o nome dela. Gente, também eu vou explicar uma história dela. Gente, ela nasceu em 1982, eu acho. E eu não sei o dia. O ano é assim mesmo. Aí vocês... É, eu chuto porque eu gosto de falar os anos mesmo. Gente, ela entrou na Ballora. Se vocês não sabem, ela tinha entrado na Ballora. Sabe aquela bailarina do Sister Location? Gente, a gente apareceu no William Afton, no Fabinada Freds 6, de 2017, e no Fabinada Freds 3, de 2015. E do... E do... E do... Do Crying Shields... Não vou falar o nome porque eu já me acostumei. E do Crying Shields e do Michael Afton, foi no Fabinada Freds 4, em 2015 também. E aí, por último, a Elisabeth Afton e a mãe dela, se eu não... É, eu não falei ainda. E a mãe dela foi na Fred 5, Sister Location, de 2016. E é isso, pessoal. Se vocês que querem ver vídeos, mais vídeos que eu falo, não façam perguntas pra mim, porque eu amo responder. Algumas eu... É, não, mas fazem, tá? Então, tchau, gente. Até os próximos vídeos. Tchau. E também, gente, dia 5 de julho, que é amanhã, eu vou gravar um vídeo de eu ir no cinema, assistir Minions 2. Eu vou até colocar aqui no Google pra vocês verem. Espera aí, gente. Aqui, gente, eu vou ver esse filme. Amanhã, eu vou gravar três partes. E as três partes eu vou gravar no mesmo dia. Isso aqui não vai dar... Isso aqui não vai dar pra postar. Né? No mesmo dia. Aí, eu vou gravar um dia 5. Aí, a parte 2, dia 7. Eu não sei que dia. E a parte 3, dia 9. É, se minha mãe quiser, porque eu gravo esses... Esses três vídeos... Não. Todos os vídeos no salário da minha mãe. Gente, se vocês já enjoaram de eu falar que eu gravo no salário da minha mãe, é só pra vocês não esquecerem. Tá? Então, tchau, galera. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.